Música Nós aqui temos três prensas pneumáticas e há lá uma prensa contínua. Nós aqui na Morganeira temos cerca de 30 hectares, mas no total precisamos de mil. Então os vinicultores aqui à volta trazem as uvas, tudo com a supervisão da nossa enóloga. E esta é também a primeira região de marcada de espumante, Tábora-Varosa, que são dois rios. Varosa aqui em Ocaima e Tábora em Mementa da Beira. Música Esta aqui é a nossa sala das cubas. Aqueles buraquinhos que vêm no teto colocam-se mangueiras. Se liga diretamente da sala das prensas para as cubas. Aqui o vinho irá ficar um dia na primeira cuba, isto para haver a separação do vinho e do depósito. Passado esse dia, mudou o vinho para uma nova cuba, uma cuba limpa, e fica aí cerca de três semanas e é onde faz a primeira fermentação. Passado essas três semanas, mudou o vinho para umas cubas que nós temos lá fora, que são muito maiores do que estas, e fica lá cerca de seis meses em repouso. Passado esse tempo, passa pela máquina estabilizadora de vinho, é engarrafado, colocam-se as leveduras e as caricas, tipo as caricas das cervejas, e vêm estagiar para a carne. Música Qual o tamanho desta carne, Raquel? Tem cerca de 200 metros. 200 metros? Sim. E faz um look, por isso iremos ter ao mesmo sítio onde entramos. Ah, tá. E é muito antiga a construção dela? Sim, foi desde 1947. Aqui dentro da cave, tudo o que vêm em água, no chão, a temperatura que sentem, é tudo natural. Na altura, escavaram estas cabos à mão e demoraram dez anos a abri-las. Não são muito grandes, têm cerca de 200 metros e fazem um look, por isso iremos ter ao mesmo sítio onde entramos. E aqui dentro da cave, uma vez por ano, fazem o processo que é o batonagem. Isto para que as leveduras se voltem a misturar com o vinho. E este processo do batonagem, remolagem e górdesma, que ainda vamos ver, é feito ainda manualmente para os espumantes. E uma pequena curiosidade, nós neste momento estamos a 60 metros de profundidade do topo da vinha que viram à entrada. Música Quantas garrafas tem aqui nesta cave? Tem cerca de 3 milhões de garrafas. E o mercado interno, a exportação, qual que é a relação? 20% para exportar e os outros 80% são consumidos cá em Portugal. Como age a limpeza do espumante, a nossa garrafa começa por ser colocada nesta posição, faz-se uma marca com o giz e todos os dias, durante 15 dias, é dado um oitavo de volta à garrafa. Até que fique assim. Quando estiver nesta posição, o nosso espumante estará completamente limpo e estas impurezas todas no gargalo da garrafa. A partir deste momento, podemos então fazer o degórdesma, que é a congelação do gargalo e retirada das impurezas. E este processo, eles fazem no todo, aqui por cima. Aqui é a cercial. É cercial aqui? Sim, esta vinha é cercial. Quantas variedades vocês têm para fazer os espumantes? Aqui trabalhamos 42 variedades diferentes de uvas. E todas são usadas nos espumantes? Sim, e todas em separado. Divinificamos tudo em separado. E depois fazemos a assemblagem, antes do engarrafamento, é que fazemos a assemblagem. Exceto algum caso pontual. Como, por exemplo, o nosso milésime, há anos em que fazemos a prensagem das uvas juntas, e o novo espumante que temos agora, que é o Espírito L'Amazon. Esses fazemos pontualmente, fazemos a prensagem das uvas juntas, mas normalmente temos que trabalhar as uvas todas sempre em separado. E os espumantes aqui são todos produzidos no método tradicional? 100% método clássico. Isso na região, né? Távora varosa tem que ser método tradicional. É assim, há vários produtores que lhe chamam método clássico. Para mim não é método clássico. O método clássico, há vários fatores que são, para nós, que são chave. O primeiro começa na prensagem das uvas. Para mim, o fator mais crucial é a prensagem das uvas. É muito importante fazer as diversas frações do mosto. Nós fazemos 5 frações do mosto. Antigamente fazíamos 4, estes últimos 2 anos passámos a fazer 5, porque vê-se perfeitamente a qualidade de fracionar ainda mais. E outra coisa ainda importante para nós, de seguida, o segundo ponto-chave, tem a ver com o engarrafamento. Nós trabalhamos 100% com leveduras livres. Eu costumo dizer, isto é uma piada, mas eu costumo dizer, eu gosto de ser livre. Eu acho que ninguém gosta de estar preso, não é? Infelizmente na região há produtores, a nível nacional, há produtores que trabalham com leveduras encapsuladas. Nós já fizemos vários testes, vários ensaios. Não somos a favor, porque nota-se perfeitamente a diferença na qualidade do produto final, do espumante. Um espumante feito com leveduras livres, normalmente consegue uma finesse, uma elegância muito superior a um espumante feito com leveduras encapsuladas. Tudo bem, se os produtores quiserem fazer um espumante baixo preço para colocar rapidamente no mercado, não é a nossa filosofia. Eu não sei, a minha colega quando fez a visita, não sei se ela explicou, mas uma das coisas para nós é, um reserva, além de Portugal, o que diz é, um reserva para ir para o mercado tem que ter pelo menos 9 meses de estágio. Um reserva morganheira, um meio seco ou um doce, só vão para o mercado com 3 anos de estágio. Só ao fim disto é que vão para o mercado. Porque há uma coisa muito importante que é o fenómeno de Gursing, que é o Gursing, quando põe o espumante à boca, o carbónico não respeita, porque está tão desintegrado, não respeita o palato. E então a agressividade é tanta que até nos vêm as lágrimas aos olhos. Isso para nós é muito importante. E quanto mais anos tiver o espumante de estágio em contacto com as leveduras, e se o vinho for bem feito, ele vai manter a fruta, ele vai manter o perfil todo dele melhor, e aquilo que nos interessa a nós é que os nossos consumidores possam provar os nossos espumantes e desfrutem deles. Porque quando eu ponho um espumante à boca e ele me faz chorar, isso é um defeito terrível. E eu não vou desfrutar, eu não vou conseguir degustar aquele espumante como devia. Isso para mim é um defeito terrível. Daí, muito importante para nós, trabalhamos com leveduras livres, porque estudos e estudos que já fizemos, científicos, comprovamos que realmente há uma diferença muito significativa nisso. É, o espumante, o que diferencia do outro vinho, é essa segunda fermentação em garrafa que forma essas borbulhas, não é? Exatamente. Eu acabei de provar vários aqui, e tem uma característica muito francesa, muito de champanhe mesmo, não é? Eu costumo dizer que nós trabalhamos tal e qual como trabalha champanhe. E essa é uma questão dessa segunda fermentação, não é? É uma questão de cuidar disso, porque você prova vinhos com variedades que, obviamente, não tem na champanhe, e tem uma marca de champanhe ali. Você prova, você vê na tua mente um champanhe, não é? Uma qualidade excepcional. Sim. Nós somos muito rigorosos em termos do processo produtivo. E fazemos questão, eu costumo dizer, não há nada para inventar, não é? Champanhe, eles são os melhores do mundo, quer a gente queira, quer não. São os que têm os melhores vinhos espumantes do mundo, não é? E se eles são os melhores, nós temos é que estar ao lado deles, e no máximo dos máximos tentar ainda fazer melhor do que eles. E é para isso que nós estamos aqui, e essa é a nossa filosofia das cavos merganheira, é tentarmos estar ao lado deles e fazer como eles fazem. É como uma champanhe portuguesa. Exatamente. E o consumidor português, ele gosta do espumante? Sim, sim, e reconhece. Eu diria que 70% do consumidor português reconhece a qualidade do nosso produto merganheira. Tem um custo superior, porque também temos custos internos muito superiores. Nós temos uma outra adega, que é as cavos raposeira, onde conseguimos colocar produtos no mercado, qualidade de preço muito mais abaixo. Eu sou anóloga das duas, não é? E sei perfeitamente a diferença que há na produção de uma para a outra. Aqui na merganheira, uma coisa muito importante, eu falei da prensagem, mas se daqui a um bocadinho estiver cá, se quiser ver, as uvas para nós é muito importante, a uva tem que ir, o cacho tem que ir inteiro para dentro da prensa. E isso é muito importante. Quando fomos fazer espumante, há bocadinho o que viu, era para fazermos o nosso branco de reserva, de mesa. Mas se vamos fazer um vinho espumante, não há uma uva aqui na merganheira que o cacho, nós não temos, pode ver, não temos tegões, não temos nada. A uva tem que ir, o cacho tem que ir o mais intacto possível para dentro da prensa. Está bem? Respeitar sempre os quilos de uvas que se coloca dentro de uma prensa. Se uma prensa é de 4 toneladas, é respeitar esse peso, porque quando se põe uva demais, já é preciso andar ali e apertar. E isso vai retirar qualidade ao produto final, pronto. E depois quando a gente diz, ah, e quantos colaboradores têm? Ah, temos 12 colaboradores de produção. Só? E como é que conseguem mexer? 6 milhões de garrafas, que é o que temos aqui. Na Raposeira, 12 milhões de garrafas. É tudo uma questão de organização. Se conta muita história no mundo do vinho. Sempre tem uma história do vinho, uma história da família, de gerações. E às vezes a gente conversa com uma enóloga e ela parece apaixonada pelo que está falando. Bem direta e conhecendo o assunto. É uma paixão, não é? É muito grande. Com o que gosta mesmo. Sim, muito, muito grande. Não era aquilo que idealizava para mim. O meu sonho era ser terapeuta ocupacional. Era cuidar com carinho, não é? Das pessoas que tenham problemas e ajudá-las a ter uma qualidade de vida melhor. Eu costumo dizer que transportei isso para o vinho. A vida trouxe-me para este mundo, para o vinho, para a enologia. E eu costumo dizer que transportei isso um bocadinho para o mundo. E você acaba dando alegria para as pessoas, não é? Porque o espumante é alegria. Exatamente, exatamente. E você acaba dando alegria. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA